E aí pessoal, lembrem de fazer um vídeo vlog aqui mostrando como é a desevoltura da Nissan Frontier subindo Serra Gaúcha. Motivos, estamos atrasados, consulta e médio, enfim, e a gente se atrasou um pouco. E eu quero mostrar por quê, porque aqui estou fazendo uma curva bem, estou a média aqui de 70. Essa curva aqui vai ser a mais forte, é a única que o controle de estabilidade da caminhonete aciona. Não acionou porque eu não fiz tão fechado. E essa aqui é a curva mais forte que tem na serra, digamos assim, de fazer aquela curva para cá e dar uma quebrada. O intuito desse vídeo, eu já fiz um vídeo que vai ser colocado hoje explicando o porquê eu acho o caminhonete melhor, que serve para a família. E em fato também é por causa da caçamba. Por exemplo, a caçamba tem muito espaço quando ela está fechada. Não tem porta-mala de SUV que seja maior que uma caçamba fechada, não tem. E se eu deixar ela aberta, então, se torna imbatível. Olha, eu peguei dois caminhões aqui. O objetivo agora desse vídeo aqui, desse vlog, é mostrar para vocês como é a desvoltura da caminhonete. Aqui eu botei a terceira marcha para passar mais rápido, né? Tem aquela do overdrive também na quarta. Mas eu faço essa utilização em pequenos momentos, muito pequenos. Quando é necessário fazer uma potência maior, despejar mais força, para fazer uma ultrapassagem. Que nem agora. Peguei, pisei. Já bota no D de novo, câmbio, segue viagem. Aqui nessa serra aqui, que é a BR-116, sentido Caxias do Sul. Como eu estudei na universidade presencial, eu me formei antes da pandemia, no ano de 2019. Então, me habituei bastante a andar nessa estrada. Então, conheço todos os pontos. Em outros momentos, eu estive ou atrasado na faculdade, ou simplesmente eu fui, né? Então, todos os macetes aqui de guiar, junto a esse veículo aqui, eu estou por dentro. Tanto é que eu falei aquela questão de único local que tira um pouco a estabilidade dela. Picape. É naquela curva ali. O meu outro carro, o Sentra, eu não me lembro disso acontecer ali com ele, mas também é mais baixo. Tem um Sentra de gravidade diferente. E o Pica? É, ele nem tem velocidade para... Não tem velocidade para isso. Bom, vocês veem aqui, ó, turbo acionado. Estou empurrando essa doblor. A doblor não tem, é aspirada, ela não está conseguindo nem passar o caminhão. Agora eu vou dar o... Farolzinho para ele. Ó. Estou noventinho aqui. Então, assim, tu consegue ter força. Não falta força em momento algum. E é por isso que eu digo, ó. Qualquer caminhonete hoje que tem uma aceleração na casa de 10, 11 segundos, em nenhum momento vai te fazer falta. Nenhum momento. Potência, alguma coisa assim, não. Principalmente com detalhe, né? Quando a gente pensa na aceleração, Zé, não sei, a gente pensa muito na... Muito na questão da cavalaria, né? No Zé, não sei. Nessa aqui fazem 11 segundos. Mais ou menos. Um pouquinho menos, talvez. Dependendo se utilizar de alguma manha do câmbio, né? Porque ela tem a possibilidade de uso manual também. Então, eu acho que quando foi feito o teste, é feito no drive mesmo. Fazendo o kickdown. Ou seja, pressionando tudo. E vocês viram que ela empurrou fácil ali naquela subida. Aquela é a subida mais íngreme de Caxias do Sul que a gente tem numa rodovia. E eu subi tranquilamente ali. Vocês viram? Correi caminhão, correi doblô. Cara, eu vou dizer pra vocês. Eu empurro carros também. Claro, se eu quiser, né? Porque é o torque. Esse é o diferencial da Caminete. Ela não vai ganhar de um carro, um 0 a 100 hoje, porque os carros são muito rápidos. Um Onix Tour, muito rápido também. Um Polo, 1.0, muito rápido. Um Virtus, também rápido. Então, um 0 a 100, assim, na reta, assim, ela vai perder de todos, praticamente. Mas na subida, a pegada é outra. Porque daí vem o torque. É o torque de 45 quilos pra empurrar, né? Então, essa força é despejada, né? Hoje, por exemplo, a gente vê que os carros elétricos são rápidos. E dão aquela porrada seco por causa do torque. Por isso que eu digo, na subida ali, não tem. Vou dar outro exemplo. O meu pai tem uma Ford 350 gabine dupla, caçamba estendida. Modelo raro. Eu não me lembro. Olha, eu não sei se tem cinco no país. Eu até quero fazer um vídeo sobre ela. Só que tá sempre suja, sempre aí. Cheio de porcaria. Enfim. Eu quero fazer dessa picape aí. Ela é a cabine estendida. Então, assim, ó. A cabine dela é como se fosse uma Ford 250 simples. Aquela cabine gigante pra caçamba. Junto a dupla, então. São quase sete metros. Eu até quero medir na íntegra. Porque esse tipo de caminete F350, ela é comprada. Eu até vou botar aqui, ó. Ainda. Esse tipo de caminete, ela é comprada, como é que se diz? Sem a cabine, sem a caçamba. Você bota a caçamba depois. E aquela é uma caçamba estendida. Então, eu já botei na internet. Disse que tem seis metros menos. Eu acho que tem mais. Eu vou ter que medir na treina mesmo. Porque tem esse fator. Que o que tá na internet é uma coisa, mas o que foi colocado ali é... Eu acho que é outro. Voltando àquela caminete. No caso, a dele é manual. Ela é bem lenta na aceleração. Ela é lenta. Eu sente o peso dela. Mas é uma barulheira, uma força, um torque. Um torque muito alto. Um motor de caminhão, né? E ela empurra. Naquela subida ali que eu falei pra vocês. Empurra com força. Ali, eu subo em quarta. A minha não diz aqui. Por exemplo, a Nissan aqui tá só no drive. Eu não sei que marcha que eu tô. Não falo. A dele eu subo na quarta ali. Então, é muita força. Muito torque. E eu desconfio. Eu desconfio que eu subo na terceira aqui com a Nissan. Claro, no caso eu acelerei. Pisei fundo ali. Eu devo ter... Até tido algumas alterações no começo. Todo mundo diz que a Frontier bate seco no quebra-mola. Que é muito seca, é muito seco. Olha, eu não acho isso. Eu ando em outras também. Eu não acho que eu vejo tanta diferença. Que a minha ser mais seca, assim. Eu sei que a Nissan tem os vehicles um pouco mais secos na suspensão. Principalmente os primeiros modelos. Mas eu não sei se é tudo isso que o pessoal fala. Ela é menos mongolona. Por exemplo, esses dias eu andei na Hilux 2022. E eu me assustei um pouco. Eu adorei ela. Eu tinha a impressão que ela estava uns dois dedos mais alta. Ou então ela realmente está muito alta de fábrica. Mas eu, para mim, ela estava mais alta. E tinha um pneu, eu prefiro um pouquinho mais alto que a minha. Ela parecia ser muito mais alta. Quando eu desci da minha cabanete, já fui direto para ela. Eu já senti, nossa, muito mais alta. Por isso que eu estava no troller. Mas para andar, eu achei ela mongolona. É um demérito no meu ponto de vista. Se eu tiver que subir a serra aqui rápido. E ela já é conhecida por ser Tomba Lux. Imagina eu com uma Tomba Lux alta subindo serra. Então, eu pedi para cair na ribanceira. E eu não estou brincando aqui. Eu não estou debochando, mas ao mesmo tempo estou falando sério. Olha, aqui esse cabrão lá que é maior. Não, é macio, macio. Duro, mas acho que não é. Detalhe. Vou voltar ao comparativo SUV e caminhonete. As caminhonetes, antigamente, em 2015, mais ou menos quando eu comprei a minha, todos os SUVs, a sua maioria, era um motor 2.0 aspirado. Então, era tudo lento. Todos eles eram inferiores às caminhonetes. Agora, as caminhonetes estão ficando mais rápidas de novo. Só que daí eles estão introduzindo uma motorização diferente, que nem a Ranger 6 cilindros. Embatível. Vou dizer para vocês. Melhor caminhonete hoje é a Ranger 6 cilindros. E por pelo menos dois anos ninguém vai bater. Não tem como. É a junção perfeita. É um veículo off-road com estabilidade, com tudo que se espera em frenagem, capacidade, potência. E a única que conseguiu, do meu ponto de vista, bater e ser melhor do que a Amarok sem cilindros. A Amarok tem uma estabilidade incrível. Ela é mais larga também, né? De se esperar um pouco. Mas ela não tem a confiança. E a Amarok sem cilindros, então? Menos, né? Então, ela é muito sentada no chão, muito grudada. A Amarok é muito boa. Mas para o off-road, cara... E eu não vi nenhuma Amarok nos últimos off-roads que eu fui. Nenhuma. Tem algum motivo, né? E... Agora a Ranger, nossa. O pessoal usa bastante. Ranger. Tudo que é japonês também. O carro mais simplista, né? Uma pegada forte, vale. Tinha bastante Mitsubishi. Olha, falando nisso agora, aquela L200 ali é bonita. Olha, do nada, cara, que pisca e... Bom, também, olha as crateras que tem naquele acostamento. Olha. Eu tinha passado uma doblowns, não sei quem que era. Deve ser outra. O carro da prefeitura. Olha, aqui, fazendo as curvas aqui. Essa curva aqui é bem puxadinha. Tô desacelerando, tô indo, tô... Olha. Muito SUV não vai te dar estabilidade. Bom, minha esposa ali tá... Minha esposa tá se segurando no PQP ali. Ó. Muito SUV não vai te dar estabilidade quando eu tô fazendo a curva aqui da C5Net. Não é querendo usar a Frontier, não. Tá? Querendo dizer a diferença de picape SUV. E eu achei a Tracker muito rolona. E eu vou dizer pra vocês. Quer dizer, eu queria subir uma Tracker aqui pra ver. E eu acho que ia me passar a medo de andar na mesma aceleração que eu tô com a C5Net. Porque eu achei que a Tracker fica muito assim. É pra ser um carro americano, né? Eles têm essa pegada assim. Mais boba a suspensão, né? Dá essa sensação. Isso já não é de hoje. Mais seja o Chevrolet, tropicalizado, não sei o que. Enfim. Eles continuam com essa... É a escola americana, né? Bom, o que vocês viram, mano? Fui tranquilo. Não teve muita ultrapassagem. Subi a serra de boa. A esposa bateu quantas vezes a cabeça na minha morte? Três? É, três vezes só. Tá bom. Agora a gente tá chegando em Caxias do Sul. Pra quem não conhece, eu vou até a entrada e depois eu vou finalizar o vídeo. E já curte esse vídeo aí pra ver se tem interesse o pessoal em vídeos tipo vlog, assim, mostrando o local, mostrando o veículo, andando, né? Enfim. Porque daí eu vou pegar outros carros também. Eu já tenho umas Mercedes ali que eu gravei já. Com esse propósito, vou colocar também. E a gente vai vendo. Claro, porque esse daqui é meu e faz o que eu quero, né? Com as Mercedes eu tenho que ter um certo de cuidado a mais. Porque é veículo de terceiro. Porque eu vou lá nas lojas lá e pego os carros e faço vlog. Se bombar. Hoje eu tô focado mais nas avaliações. Olha aí o cara que mostra ele aqui. Aqui, pra quem não conhece, pessoal, aqui é a Serra Gaúcha, Caxias do Sul. É a segunda cidade mais rica e mais populosa do Rio Grande do Sul. Alguns vão dizer, ah, Canoas é mais rico, dependendo do momento, né? Que for computada essa informação. E eu descaracterizo isso porque é o seguinte. Canoas tá grudada em Porto Alegre capital. Então, tem toda a vantagem. No mano a mano, se tu tirar de Porto Alegre de Canoas, já era. Entendeu? Então, aqui Caxias é polo e Caxias manda. Mercadologicamente falando. Não querendo nos altar, né, mano? Eu, afinal, sou de Porto Alegre. Mas é contra dados. Contra dados e matemática é isso aí, é número. Os amores têm que ficar fora. É um baidilho. É bem difícil ver carro elétrico aqui. Não sei em São Paulo, acho que deve ser mais tranquilo de ver. Porque São Paulo tem vantagem de fazer o rodízio, né? Pode ser elétrico e híbrido. Aqui não tem essas coisas. Na verdade, aqui o sistema, o sistema de Caxias é bem ruim. É bem ruim de transporte. Então, tu fica na mão de ter um carro ou não fazer nada na tua vida. Pelo menos uma moto tem que ter. Tu não pode depender do sistema. As linhas são ruins, são pequenas, são poucas. A malha, a malha das linhas é ruim. Malha viária, que se diria, né? Eu digo isso com total certeza porque eu sou de Porto Alegre. E lá em Porto Alegre a gente é muito mais linda. Quando eu vim aqui em Caxias do Sul, eu me ategou de exemplo. Nossa, que negócio ineficiente. Mas enfim, a cidade é menor, ela é meio que província. Ela tem muita visão interiorana ainda. Ainda que seja uma cidade grande. E nossa, segunda maior, como eu disse, né? Tipo, as lojas fecham meio-dia. Tu consegue ver as lojas fechar meio-dia em São Paulo? Acho que não, né? Aqui as lojas fecham. Na cidade onde eu moro, normal fechar meio-dia a loja. Cidade pequena, não tem fluxo. O Caxias tá aí. Mas, né? Bom, pessoal, aqui eu já tô na rua principal, aqui na São Luiz. Pô, eu tô já no centro de Caxias do Sul. Tô encerrando esse vídeo. Curte aí. Se gostarem, vai ter próximos vídeos aí também, fazendo comparativo. Eu queria ter mostrado o que eu coloquei na caminete. Que a gente tá com o neném aqui, tô cheio de coisa. O carrinho tá na caçamba. Eu tô com a minha mochila do trabalho, que hoje eu vou parar lá no sítio. Tenho, nossa, um monte de coisa de neném. Tem mochila da esposa. Tem mil coisas. Nem todo o selfie vai ter esse espaço. Na T-Cross a gente ia se ver bem apertado. Bom, é isso aí. Tô encerrando o vídeo. Valeu! Tchau. Tchau. Tchau.